Credo em Nuno deus Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta. Após a morte, ainda há tempo para se converter a Deus? Resposta, não. O tempo de vida que Deus nos dá é o tempo da misericórdia divina, onde nos são oferecidas inúmeras oportunidades para nossa conversão e mudança de vida. Após a nossa morte, vem o tempo da justiça de Deus. Portanto, enquanto é tempo, em vida, voltemo-nos para Deus, sigamos os seus mandamentos e procuremos viver uma vida em santidade. Salve Maria!